Olá, Pai Jesus a todos. Estou aqui no Are, Ambulatório Regional de Especialidades de Cruzeiro, São Paulo. Vim aqui a pedir da minha mãe, de acordo com os meus irmãos, trazer a minha mãe para vacinação, tá certo? Iniciei aqui hoje a vacinação para idosos acima de 75 anos, ok? Você precisa se dirigir o mais cedo que você puder, a partir do horário de funcionamento aqui, na parte da manhã, retira uma senha, ok? Nessa senha você é chamado e é dirigido a um grupo, a uma dupla de agentes da epidemiologia, ok? Você é cadastrado, realiza aqui a sua carteirinha de vacinação, essa aqui da minha mãe, tá certo? E depois disso, você vai se dirigir aqui à esquerda do Are, é o local que está se realizando a vacinação. Segundo aqui, informações que eu tive é o seguinte, pessoas podem ser vacinadas dentro do carro. Então, você está acompanhado aí do seu filho, da sua filha, tá certo? Você pode aguardar dentro do carro, então a pessoa, o seu parente, o seu amigo mais próximo, se dirige até o enfermeiro e solicita que ele vá até o carro para realizar, então, a vacinação do paciente, ok? Então, agora, aqueles que têm facilidade de se locomover, segundo aqui os agentes, ok? Pode se dirigir a pé, até o local ali da vacinação, tá certo assim? Então, para que você tenha ciência, compartilhe com você esse vídeo, né? Para poder informá-los sobre a realização, então, da vacinação. A vacinação que está sendo realizada aqui é do Butantan, AstraZeneca, ok? E também, segundo eu pedi algumas informações, se há alguns efeitos colaterais. Segundo os agentes, não há nenhum efeito colateral, ok? Mas é bom sempre a gente se informar um pouquinho mais sobre aparecimento de alguns sintomas, né? Alguns efeitos da vacinação. Segundo esses agentes, não há nenhum tipo de sintomas. Mas eu vou pesquisar um pouquinho mais para saber se caso tem alguma reação a essa vacinação, tá ok? Então, você aí que tem um parente, um amigo, algum familiar, acima de 75 anos, então, já iniciou aqui com dizer, então, a vacinação. Deus abençoe aí a todos. Tratamento preventivo, precoce, notícias. Deus abençoe.